Jardim de Santa Catarina Sérgio, aquilo que eu trouxe é isto Sérgio Olha aquela raiz A árvore que eu trouxe, que eu comprei lá a senhora é esta Isto é maracujana, é? Acho que não Parece Esta é tão boa, olha Tão boa e depois esteve aí, entretanto morreu Já é queitada em uns anos assim É Olha aqui o tamanho disto Olha lá Isto é daquela, é parecido, não é igual É parecido àquela que a gente lá tem Aquelas pequeninas, sabes? Estão ao pé do lago Mas não é igual, esta é a terraça Dá para ficar tudo cá aberto Pois, está bem Não é igual Para ficar tudo cá Não é igual É igual Mas não é igual Não é igual Não é igual O que é isso? Olha, 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 isto é caríssimo, 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 é igual à costela de adão, não, isto é a costela de adão também, mas essa é das mais caras que existe. Jardim de Santa Catarina. Oi? Não? 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL